Com algumas participações especiais, o clima pode até ser de muita fofura, mas a conversa por aqui é séria. O encontro tem nome, Fraudada Fortaleza, uma reunião maternal com o objetivo de refletir e conversar sobre o uso da fralda ecológica, feita de tecido que substitui as descartáveis. A minha caçula, que vai fazer três anos, ela só usou fraldas de pano. Então, desde a gravidez, eu já tive esse pensamento de querer só usar fraldas de pano. E aí, com o uso, eu vi os benefícios, que é menos assaduras, não precisa gasto com pomadas, fora economicamente que você compra as fraldas de pano e não precisa usar a fralda descartável mais, nunca mais. E o cuidado com o meio ambiente também, para não gerar lixo para o planeta. A Talina vive uma outra fase. Está grávida há sete meses e, enquanto espera a chegada da Bianca, tem se preparado como pode para o exercício da maternidade. Durante esse processo, a decisão de usar a fralda ecológica foi natural. Estou bem decidida de querer proporcionar isso. A gente está agora optando por um produto que é reutilizável, que é lavável, que ele vai para a máquina de lavar, que ele vai secar e ele vai voltar a ser utilizado por muito mais tempo. Então, essa é a minha intenção. Já a Karina, que veio com a filha Luísa, ainda está refletindo sobre o assunto. Eu até comprei uma fralda ecológica, mas eu fiquei com medo de usar, porque quando sujaram algumas fraldas de pano, enquanto eu estava limpando ela, eu notei que era muito difícil de tirar o cocô da fralda. Por enquanto, eu estou usando só as descartáveis, mas eu fico meio preocupada com o meio ambiente mesmo. Eu queria ser uma mãe mais ecológica. Aproveitando a ocasião em que tantas mães estão unidas para falar do uso da fralda ecológica, o Fraudada Fortaleza traz à tona também outros assuntos relativos à maternidade. Educadoras, para a gente conversar sobre disciplina positiva, doulas, para conversar sobre a humanização, a humanização do parto. Teremos também uma roda de conversa sobre brinquedos sensoriais. O objetivo é que a Fraudada Fortaleza entre no calendário da cidade. Ter todos os anos a fraudada, assim, uma fraudada anual.